Música Eu te perdoe Te dar meu corpo Depois Amor Meu Porque Eu te perdoe Depois De tu Te dar A minha paz Eu te perdoe Como a madrugada você cansou Te dará meu abraço Só meu abraço Fazer o sorriso Eu te proponho não dizer nada Seguimos juntos ao mesmo estar Que nós moramos Pois o amor não aconteceu E a medição Eu te proponho não dizer nada Dizem a curada, conseguimos juntos a mesma história. Continuando depois o amanhecer. Continuando depois o amanhecer. Seguimos juntos a mesma história. Continuando depois o amanhecer. O amanhecer. O amanhecer. O amanhecer. O amanhecer.